Oi, oi gente querida do portal Arte Blitz, que prazer, mais uma semana, mais uma live aqui no nosso portal. Pra quê? Pra gente conversar sobre arte, sobre cultura, pra gente conversar, enfim, sobre o que existe e é necessário que exista nesse país, que a gente produz a cinema, teatro, produções pra televisão também e nós vamos receber gente especial demais hoje no nosso momento especial da semana, eles que são dois ícones da dramaturgia nacional, o Antônio Pitanga, conectadíssimo, falou hoje com a Espanha e tá participando do festival de San Sebastián lá na Espanha, o Antônio Pitanga e, na sequência, a querida Lu Grimaldi, que já está com a gente, ela e o Lu já estão com a gente, ela e a Lu Grimaldi e o Antônio estão com a gente, é o Antônio, nós vamos já já chamar o Antônio Pitanga, o Você Nos Chama, Pitanga, me diz aí, vou te chamar, muito bem. Muito bem. Que bom te receber, Pitanga, que bom demais da conta. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Feliz da vida. E você, Daniela? Nossa! Eu costumo dizer que a minha felicidade é do tamanho da galáxia, como falo com os meus sobrinhos lá de Maringá, no Paraná, quando a gente se encontra é uma felicidade do tamanho da galáxia e assim tá sendo com você. Muito legal. E eu falava que você tá mais conectado do que nunca. Hoje já participou de lives, tá em conexão com o San Sebastián na Espanha. Que delícia! Veio pra mudar, né? E essa mudança quer dizer que você está disponível, até o outro entender que você tem uma agenda cheia porque está tão disponível, né? E o outro não percebe. Então, é agenda sobre agenda, é live sobre live, entrevista. E aqui nesta casa, né? A minha mulher, que é a deputada Benedita da Silva, é pré-candidata a prefeita. Então, ela é evangélica, tem de manhã, ela ora. Então, depois tem entrevista, depois tem treinamento, depois tem live, depois tem as minhas lives. Hoje, ela me deixou ficar aqui nesse espaço dela. Ai, que privilégio! Pitanga, querido! Que coisa bem boa! Boa, boa demais! Eu vejo você com esse chapéu e consigo te imaginar. Nós estamos em pleno período de realização do Festival de Cinema de Gramado. Eu consigo te imaginar tantas vezes circulando por Gramado. Não sei se era esse o chapéu, mas era um chapéu parecido, né? Você já é da casa lá na Serra. É, lá em Gramado era mais de feltro, né? Porque fazia muito frio lá em Gramado, né? Faz muito frio nessa época do festival. Então, não é de palha. De palha é mais pra ver. Mas você sabe que as coisas mudaram tanto. Tem dias quentes em Gramado também durante o festival. Não é mais como antigamente, que era certo, que era inverno, sabe? Até nevava. Eu peguei neve aí. Pois então. É uma história. Até nevava. É. O festival de Gramado tem uma história. Primeiro porque eu tô tentando ver se eu faço aqui com... Que eu vou te ouvir melhor. Com o fone. Com o fone. Vai colocando com tranquilidade. Mas as tuas... Vamos ver se eu consigo aqui. As tuas idas pra Gramado foram muitas, né? Vamos ver se eu consigo. Vai com tranquilidade. Vou avisar quem nos acompanha. Já consigo. Que a gente tá conversando com o Antônio Pitanga. Então, todo... Você é, porque aí eu fico com o fone. Não invado lá na medida. E agora? Tá ouvindo? Muito bem. Melhorou 100%. Melhorou 100%. Melhorou 100%. Melhorou 100%. É. Não abre assim. O Gramado, ele tem uma história não só na minha vida, na vida do cinema brasileiro, mas na vida de todos os cineastas desse país. Porque foi uma tribuna das mais importantes em plena ditadura, né? E que nós tínhamos a tribuna democrática. Lá muitos cineastas, muitos filmes, né? Foram lançados, né? E após alguns até censurados depois. Mas tinha ali, né? Para nós, que vivíamos momentos tenebrosos, como quase estamos vivendo hoje, né? Terríveis, né? De perseguição, de tortura, de morte, de exílio. Lá era exatamente... E eu me lembro, porque quando nós fomos pra lá, lá não havia nenhum tipo de festival. A cidade pacata. Sim, interiorana. É um gelo incrível, uma receptividade, um carinho, né? E o povo dos mais generosos, os eternos, os verdadeiros anfitriões, né? Dessa cidadezinha, nos recebeu, nos acolheu, porque cinema, né? A arte, a cultura, as pessoas acham que é bagunça, né? E nós somos recebidos de braços abertos. E nesse primeiro festival, eram poucos, éramos muitos poucos, né? A própria cidade ainda não tinha um alarido, né? Já no ano seguinte, dois anos depois, foram chegando as pessoas das cercanias, mais próximas do Rio Grande do Sul, vieram de Porto Alegre, de fora de Porto Alegre, das cidadezinhas, e começou aquilo. A última vez que eu estive lá, que eu não estou me lembrando, acho que foi quando eu fui homenageado, né? Sim. A cidade não para. A cidade tem hoje o mais belo e o mais longo Natal do mundo. Verdade. Começa em novembro, vai até janeiro. Para você ver, começou com cinema. Hotelaria. Hoje tem hotelaria, hoje tem a questão da... da questão da... da... encontros de médicos, de protético, dentista... Verdade. Tem tudo que você possa imaginar, culinária... Pitanga. Gastronomia. Olha, tem mais gente dizendo que lembra muito. A Ana Mota, que trabalhou, lembra de você, uma figura muito querida no Festival de Gramado. A Ana trabalhou por muitos anos diretamente lá. É muita gente que tem lembrança tua, como eu falava, você circulando e espalhando alegria por lá. Mas eu quero te dizer que, depois do nosso papo, a gente vai conversar com uma colega sua, muito querida, que é a Lu Grimaldi. E vocês estiveram... Vocês estiveram juntos em Gramado, já vou te dizer quando, em 2003, quando foi exibido o filme Apolônio Brasil, campeão da alegria, Dugo Carvana. Dugo Carvana. Nós tivemos... Muito. É, tem um maior carinho pela grande atriz, um ser humano de uma generosidade, de um amor, de encher os olhos. Difícil nos dias de hoje, né? É, mas são esses afetos que a gente precisa preservar, né? São esses os afetos verdadeiros. Pitanga, deixa eu te fazer uma pergunta. Naquele ano lá de 2003, aliás, foi muito polêmico o fato de o Marco Nanini não ter recebido o Kikito de melhor ator. Por curiosidade, hoje nós estamos lembrando o Gramado e hoje à noite ele será homenageado. Ele vai receber, já te digo, o troféu Oscarito. Maravilha. de homenagem, de homenagem, né? Maravilha. Foi esse que eu recebi, né? Foi homenageado. Esse que você recebeu, exatamente, que você recebeu lá. Por todo... Eu tenho, Daniela, recordações, sem ser nostálgico, desse festival, dessa cidade, desse povo e desse país. Sim. Porque, quando eu falo da tortura, da ditadura, vários cineastas, que alguns desses já não estão mais entre nós, lançaram grandes filmes lá, como Joaquim Pedro, Leon Richemann. Então, você tem ali Os Pereira dos Santos, você tem uma escola ali, além dos que estão aqui ainda com a gente, Cacá Dieg, Walter Lima Júnior. Então, você tinha, Rui Guerra. Então, você tinha ali um celeiro de jovens artistas, jovens diretores, autorais e tal, que fazia ali, naquele momento, uma tribuna necessária, fundamental para a nossa sobrevivência, para o nosso respiro de democracia. então, é um festival que marcou muito na minha juventude, eu já estou com 48 anos, eu já estou com 81. Mas se engana muito essa idade, viu? Pitanga. Há 40 anos atrás, eu era jovem. Não, na verdade, você tem o dom da eterna juventude, é fantástico. Eu estava vendo agora há pouco imagens, tem gente muito especial nos acompanhando aqui, a Claudinha Gutierrez, a José Marquete. Um beijo, Claudinha. Gaúcha. 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 E muita gente te mandando assinando. Que Brizola, que é meu grande amigo, meu grande amigo, um grande governador dessa cidade aí, daqui do Rio de Janeiro. É verdade. Mas eu estava falando dos filmes e que eu acho que você tem uma eterna juventude, e aí eu me refiro, porque eu tive a oportunidade de ver hoje, lá na web, o trailer do Casa de Antiguidades, do João Paulo Miranda Maria, o teu filme mais recente, sobre o qual você falava em outras lives hoje, lá com o pessoal da Espanha, de San Sebastião, não é? Exato, exato, exato. Que história maravilhosa. Ela tem muito da tua própria história, não é, Pitanga? Ela tem da minha própria história, ela tem do Brasil, porque é um personagem de originalíssimo, ele é nativo, é um brasileiro que vem de outra parte do Brasil, esse Brasil de tamanhos continentais, ele vem do norte, do norte, do nordeste, todos os tipos. Você possa imaginar o que carrega nesse corpo, nesse espírito, nessa alma, desse Cristóvão, tantos preconceitos, negro, nordestino, tão pobre e querendo ser alguém em uma cidade colonizada por austríaco, por os alemães. Ele carrega, nessa caminhada de anos e décadas, ele carrega a invisibilidade. ele é braço construtor e o Brasil não vê ele. E o Brasil ainda continua não vendo os Cristóvãos da vida, que são tantos trabalhadores desse país. Esse filme do João Paulo, Miranda Maria, ele vai mexer, porque ele tem muito, eu falo, conversando com ele na construção do nosso personagem, ele é fã como eu do Corozava, do Toshiro Mifumi, ele é fã como eu dos filmes do 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 neorrealismo italiano, tá entendendo? Você pega, vai ver La Estrada do Fellini, né? Esse personagem que ele está, ele existe, mas ele não existe, tá entendendo? Ele não é visto. Ele não é visto. Existe? Exato. Ele não é visto, tá entendendo? Então, esse personagem ele está, você vai ver, ele está no Vidas Secas do Nelson Pereira dos Santos. Você tá entendendo? Deixa eu te fazer um pitanga, a Carol Nogueira Fernandes está fazendo essa referência exatamente, dizendo que lembrou em você hoje, em função dessa estreia lá em San Sebastian. muito legal, muito legal. E você tá brilhante na interpretação, eu imagino ver o filme todo. Quando é que foi gravado? Quando é que foi gravado? E conta um pouquinho desse período de produção. Esse filme nós fizemos um recorde, né? Fizemos em 26 dias, né? De agosto pra setembro do ano passado, né? em que eu só tive um dia de folga, né? Porque o... Um dia? É, o protagonista, né? Então, filmávamos todos os dias. Tinha dias que era que nem vocês aí no Rio Grande do Sul. Três abaixo, três negativo. Três, quatro negativo. Com aquele... Nossa! Toda a equipe encasacada e eu entrava com um operário com aquela camiseta e tal, mas eu acho que a textura da pele desse Cristóvão que caminha desses tantos Brasis dentro do próprio Brasil, né? Sim. Esse frio, né? Esse calor, né? Tá dentro dele. Tá dentro dele. Tá entendendo? Então, o João Paulo, esse jovem que é o primeiro longa-metragem dele, primeiro ele escreve, sem eu saber, fã cinéfilo do Cinema Novo, fã incondicional do meu trabalho. Eu vou saber disso depois. Ele escreve esse personagem quando eu tinha 70 anos e não falou pra ninguém. Ficou segurando aí o roteiro. Dez anos depois, eu já tinha 80. E quando ele anunciou que seria eu, a produtora, pessoas, amigas, esse maior pitângua, será que ainda tem memória pra decorar, pra falar texto? Como é que tá ele? Eu continuo. Aí eu falei, deu uma risada. Ele veio ao rio. Pra mim, ele foi muito sincero. Porque ele não me conhecia pessoalmente. Ele me conhecia de cinema. Ele te admirava. se é esse ator que ele tava chamando, era aquele mesmo Firmino, Bispo dos Santos, do filme Glauber Roça, que tinha sangue nos olhos. Que era do Cacá de Egues, a Grande Cidade, o Ganga Zumba. E quando a gente almoçou e comecei a conversa, eu tô jogando bola três vezes por semana com o Chico Buarque. A gente tem um sítio lá, que é o sítio do Chico. A gente joga segunda, quinta e sábado. Ele ficou assim, como? É que eu sempre tenho. E aí ele confessou que ele tinha escrito quando eu tinha setenta anos. E ele veio me conhecer pra ver se eu ainda era esse que podia viver esse filme. Olha, esse Cristóvão. É verdade. Ele é tão valioso pra mim quanto os filmes do Cacá, do Glauber, cinema novo. Tá entendendo? Que incrível. Ele deu uma oportunidade novamente com oitenta anos. Isso é fantástico, né? O filme. Sim, sim. Vai ser indicado pro Oscar também. Vai ser indicado pro Oscar, né? É. Falta o Brasil. Tem que o Brasil dar o sinal verde. Claro. Eles na Europa costumam não errar. Um dos filmes que eles classificam com possibilidade de estar disputando concorrendo ao Oscar é o nosso. Agora falta o Brasil, né? O Conselho, a Comissão, as pessoas de seriedade. É esse o filme. A gente vai ficar aqui, ó. Eu fiz outros filmes também. Eu fiz o filme do Fábio, né? Agora chamado Tia Virginia. Fiz um filme do Gregório em São Paulo chamado Tintone. São quase 70 filmes na tua carreira. Não, já passou. Já passou. Já passou dos 70 também. Nossa. Não, eu falo dos filmes pro cinema. Só esse ano... Você não passou... Eu imagino, Pitanga, que você raramente te dá férias desse jeito. Porque a gente está falando de cinema, mas tem teatro, tem televisão. E eu queria... Já que eu falei em teatro, você dividiu o palco com o seu filho, o Rocco, numa ocasião, não foi? Agora. Que era uma peça do áudio de anunciação, direção do Márcio Meirelles, chamada Embarque Imediato, que é um velho... Vimeo. É, um velho e um novo. Ele se encontra, o velho tem toda essa diáspora, o cara que continua na África, e o jovem é o diaspórico, que não só está lá, como é que é. É uma história fantástica. A peça só parou de circular por conta da pandemia. Deve voltar depois, quando normalizar. E, por incrível que pareça, a peça tem muito da minha vida. Porque, sem me conhecer, o Aldrin, da década de 60, eu saí para exilado do Brasil, em abril, 14 de abril, e escolhi a África. Fiquei dois anos na África para saber de que África eu tinha vindo. Então, esse encontro com o Aldrin foi um presente também que ele me deu, os 80 anos, Daniela. eu ganhei vários presentes. Eu ganhei o documentário que a Camila e o Beto Prante fez. Maravilhoso. Eu ganhei uma homenagem, um sambódromo, da Porto da Pedra, o Sambirredo. Isso é fantástico. Sabe, é por isso que eu falo, Pitanga, você respira jovialidade, porque, sim, aos 80 anos, quando tem gente que está pensando ou já se acomodou há mais tempo, você está aí produzindo, sendo homenageado, sendo procurado pelos cineastas. Isso é muito inspirador. Você deve imaginar que é inspirador. Eu sou fã do Vinícius de Moraes, que dizia, morro ontem, nasço amanhã. Meu tempo é quando? Você tem que viver suas 24 horas, amanhã, amanhã. Hoje é hoje. Você está entendendo? Então, essa relação ainda com a vida, eu tenho uma paixão pelo ser humano. Eu durmo muito pouco. Eu gosto de ver gente. Eu vou ao mercado, vou à feira, eu vou andar, eu vou jogar bola. Você está entendendo? Eu acho que isso nutre todo um comportamento, um armazenamento para personagens que eu possa viver, me dar essa oportunidade. Eu acho que isso é vida. O teatro, a cultura, rejuvenesce a gente. Claro que sim. E fisicamente mesmo, né? A Lu te chamando de paixão. Vocês dois são encantados, um com o outro, a Lu Grimaldi. Com certeza. Há uma paixão aí, avassaladora. Tanga, mas você sempre se entregou de forma muito visceral, muito intensa aos personagens, não foi? Sempre. É a tua marca na atuação. É a tua entrega. Você tem toda uma formação, seja a Shakespeareana, o Grotowski, o que for, né? Você tem essa entrega. Se você não se entrega como personagem, você entendeu? Então você não existe. Você é falso. Você, entendeu? Eu acho que... Você não é mentira. Você pode contar a sua interpretação, a tua mensagem, que tem centenas, dezenas de pessoas ali assistindo, você está emitindo verdadeiramente um brecho. Um brecho que você vai falar e as pessoas vão entender e vão acreditar que você está contando uma história que aconteceu, que está acontecendo. Verdade. não tem como não acreditar. Estou com muita vontade... Não tem... Eu estou com muita vontade de ver o Casa de Antiguidades. Ao que tudo indica, ele vai ter que estar em cartaz uma semana aqui no Brasil e vai ser em São Paulo, né? Por conta dessa indicação para o Oscar. Vai ser em São Paulo, não é? É, ele falou comigo ontem, né? E que provavelmente... Não, provavelmente não. Estará aqui na sala no Encontro de São Paulo de Cinema, né? E que já em novembro, dezembro, a gente vai poder ter a oportunidade de assistir o filme. No telão, na telão. Sim. Diz para ele, por favor, que a Carol, da arte da Casa de Antiguidade, está aqui mandando beijos saudosos da arte e dos cenários. Ah, Carol, está entregue o teu recado, viu, Carol? Tem mais gente daí. Não, e foi elogiadíssimo, né? Pelo Estadão agora, o cenário, a direção de arte, é tudo com ela aí. Então, isso que é lindo, né? Um outro recado para você da Reni Pinto, essa doçura de pessoa ainda consegue fazer da arte e da política uma vida harmoniosa. É o que você sabe. Obrigada. Essa serenidade, assim que... Mas, Daniela, uma das grandes sapienças do João Paulo, Miranda Maria, foi de reunir não só Carol, quase Carol, porque tinha outras, mas o Beto, tinha uma turma, uma equipe, uma pequena equipe para fazer esse filme em quase 26, 27 dias. Está entendendo? É que havia em colocação, se houver um ovo podre, desanda tudo. É verdade. Desanda a maionese. Desanda a maionese. Cada um na sua área, e a Carol sabe disso, foi brilhante, maquiador, iluminador, fotógrafo, todo mundo, direção de arte, tendo de direção, de uma entrega. Aí sim, porque não é o ator, é a equipe que está, que cria essa infraestrutura, que está atrás da câmera, que são os verdadeiros artistas. Eles emanam energia para a gente e a gente vira essa sumidade, que tem essa interpretação maravilhosa. Como eles seguraram esse andor? O andor é de barro. É. E isso que é o lindo do cinema e da arte, que a coisa é feita em equipe. Falando em equipe, um beijo para a Gida Marrom Glacé assessoria, dizendo o seguinte de você, que você é luz, nossa estrela maior. Ela foi perfeita também na nossa aproximação ali, a partir do contato com a Claudinha. Então, assim, eu só tenho a te agradecer, Pitanga, para te parabenizar por tudo, porque se aos 80 você está fazendo tudo isso, eu fico aqui imaginando aos 90 o que vem. Vai ser bonito de ver e eu só posso te desejar luz, saúde, energia e te agradecer muito por esse tempo, no meio da tua agenda super atribulada, esse tempo para falar com a gente, Duarte Blitz. Não, abriria de qualquer maneira, porque vocês têm, no meu coração, uma importância muito grande. e dizer para vocês, nesse 48º festival que está acontecendo com essa parceria com o Canal Brasil, que vocês não pararam. E eu tenho visto, outro dia, atrás, anteontem, eu vi o filme em pedaços, do Rio Guerra, tenho visto os curta-metragem, tenho visto os filmes, lindos trabalhos que têm acontecido. Então, vocês não pararam. então eu quero apontar vocês e dizer muito obrigado, porque vocês também são os nossos oxigênios. Vocês estão oxigenando o nosso intelecto em que as portas que jamais se fecharam continuam escancaradas. Parabéns, parabéns para toda a diretoria do festival, você e toda a tua equipe, e todos os organizadores do festival e do Canal Brasil. Muito bem, Pitanga. Certamente, essa live ainda vai ser vista por muita gente e Gramado certamente vai te receber de braços muito abertos lá no ano que vem, porque não parou em tempo de pandemia, imagina o que vem aí no ano que vem e a gente quer te ver em Gramado. Combinado, Pitanga? Combinado. Obrigado. Um beijo grande. Gratidão, gratidão. A Claudinha dizendo que te ama, te amo, meu rei Pitanga. E muito mais gente declarando amor por você, Pitanga. Nós vamos encerrar com o Pitanga, porque vem aí a Lugrimaldi, a Lugrimaldi, e aí, deixa eu ver, que eu também estou aprendendo isso aqui, viu Pitanga? Para mim é novidade, Instagram, essas coisas, você é mais craque do que eu nessa história. Um beijo. Um beijo, beijo. Então a gente vai remover, porque, querida, eu quero um oi. Um beijo. Ah, ela está chegando, ela está chegando. Coisa boa, Lugrimaldi. Que bom te ver, menina. Que coisa boa te ver. Como é que você está? Tudo bem? Ah, esses olhos, esses olhos são uma perdição, Lugrimaldi. Ah, tá. Tudo bom? Tudo ótimo. Como a vida se conecta, não é, Lu? Quando a gente entrou em contato através da Claudinha Gutierrez, você comentou comigo que tinha acabado há poucos dias, ela está aí, está dizendo que está sem som, a Claudinha, está sem som. O que pode estar acontecendo? A gente está sem som, eu? É, porque eu te escuto bem. Eu te escuto bem. Eu também estou te ouvindo. É. Aqui está normal, Claudinha, acho que é com você, porque aqui está normal. Mas aí você comentou comigo que tinha acabado de abrir um álbum antigo exatamente lá de Gramado. O mundo é muito conectado, né, Lu? Olha, você vê, né? Quantos anos que eu morei lá? 76, 80. Então, algumas, quando muda de casa, você pega no álbum. Mas outro dia, com essa quarentena, que a gente está fazendo arrumação, eu separei o álbum e não abri. Mas semana passada, eu comecei a ver o álbum e relembrar e printar algumas fotos. Eu até trouxe o álbum aqui pertinho. Não acredito, Zom. Que preciosidade isso. Então, nossa! Aqui é a posada. A posada aqui. Aquela casa lá atrás de mim? Sim. Está vendo? Aquela era a posada. E, ó, aqui, ó, eu tinha uma escola de dança e uma lojinha de tricô. Gente, que fantástico! Lu, olha o que é isso. Eu ia te dizer o seguinte, nem todo mundo sabe, porque a gente sempre faz a pousada da... Pousada do sol. Do sol. Nem todo mundo sabe que você morou antes, você abandonou por um tempo o teatro para ir morar em Gramado, mas não foi por conta do festival naquela ocasião. É o festival de cinema que a gente está comentando. Sim, sim. Conta um pouquinho. Eu estava casada com... É um italiano. E aí eu fui... Eu nasci em São Paulo, mas meu pai foi transferido quando eu era pequeno para Porto Alegre. Então, eu conhecia muito bem a região sul. E aí a gente foi fazer uma viagem de carro, eu falei, acho que você vai amar conhecer Gramado. E quando nós chegamos lá, ele falou, eu quero morar aqui. E era, o quê? 76, era um momento... Várias coisas, circunstâncias, de uma época muito louca em São Paulo, quando a gente se conheceu. Eu estava totalmente macro, macrobiótica, estudiosa. E aí a gente se conectou nessa coisa e saímos fora daquela coisa e fomos morar em Gramado e montar uma pousada. Tipo assim... Uma pousada com a vegetação, a vegetação, com a alimentação vegana. A alimentação vegetariana, coisa que era super... ninguém conhecia, não tinha isso, não bombava a pousada. A pousada só lotava quando ou gente que gostasse do estilo ou quando o resto estava tudo lotado. Inclusive, a gente era mais afastado, né? Então, a alimentação era só vegetariana e pôr integral, essas coisas que eu também fazia para vender. Mas, realmente, é uma coisa que eu nunca... Eu vendo o álbum outro dia, eu falei, parece outra pessoa, parece outra vida. Incrível, né? E não faz lá tanto tempo assim, não faz lá tanto tempo assim. Lu, deixa eu te perguntar, eu falava antes com o Pitanga e você já percebeu que o afeto de vocês é recíproco, eu percebi, vocês já sabem, e a gente matou a saudade de 2003 do Apolônio Brasil, Campeão da Alegria, que vocês estiveram juntos nessa produção, né? E lá em Gramado também. Lá em Gramado também. Foi uma coisa muito linda para mim, porque eu quero te fazer uma correção para você. Ícone é o Pitanga, eu não. O Pitanga é o ícone. Querida, querida, mas você é assim. Com tantas personagens que marcaram o cinema, a dramaturgia nacional, você também é uma referência. Depois eu quero falar dessas personagens que esse teu perfil europeu te permite fazer, mas depois. Sim, tá bom. Então, assim, foi muito legal para mim, no Rio de Janeiro há pouco tempo, naquela época, fazendo Terra Nostra, que eu vim para cá para fazer Terra Nostra, e aí o Hugo Carvana me chama para uma reunião com ele. Então, assim, imagina a minha cabeça, né? O Hugo Carvana, porque eu conhecia da história dele toda do cinema, né? Desde a Chanchada, o Cinema Novo. Então, foi uma experiência, um convívio com essas pessoas, o Pitanga, José Léo Gói, Antônio Pedro, que, na verdade, eu me sentia até uma menina olhando aqueles ícones, né? Que você admirava. Que eu admirava e estar juntos com ele, né? Sim. Naquele trabalho, na Lini também, que era o principal, né? E, de repente, a gente ficava assim, quando eu saía depois para jantar, eu sempre estava junto porque eu queria ouvir as histórias dele, as histórias do Cinema Novo, do Glauber, porque a vida toda que eles viveram era maravilhosa, era tudo aquilo que a gente sabia de uma informação muito distante, né? Então, foi muito lindo. E aí, o filme foi para Gramado. O Apolônio, o Nanini, que protagonizava. É, foi polêmico porque o Nanini não ganhou de melhor ator, mas ganhou o prêmio especial do júri naquela ocasião. Ah, que bom! É. As polêmicas também são importantes porque marcam, né? A gente não deixa de rememorar. O que mais? Porque você realmente tem uma vivência muito... Por muitas vezes você esteve em Gramado, né? Assim, o que mais o Festival de Cinema de Gramado simboliza na tua trajetória profissional, hein, Lu? Então, assim, você vê, né? Como é louco. Eu fui, morei em Gramado quatro anos com a pousada e, então, eu ia no tapete vermelho olhar as pessoas. Eu fazia teatro antes em São Paulo. Era muito distante, as coisas eram muito diferentes. Assim, você é do teatro, você não é da TV, do cinema. Então, era bem mais distante aquele, né? Então, eu ia no tapete vermelho ver as pessoas entrarem, os artistas entrarem. E depois, anos depois, eu comecei a voltar com o filme ou como júri. Sim. Eu fui júri. Então, eu tenho um amor muito grande. Imagina, na verdade, quando nós saímos de Gramado com a intenção de voltar, mas aí a vida muda, né? Os caminhos. Sim. Porque a Gramado é muito importante na minha vida. Eu sei que você teve, inclusive, passagens muito marcantes, porque a gente está falando dos anos, final dos anos 70, uma época em que você recebeu lá no seu restaurante e, inclusive, recebeu gente que já era conhecida no Brasil, fazendo arte e tal. Foi muito legal. Foi muito legal. Um dia bate na porta da posada a Selma Egrê. Então, assim, eu falei, uau, a Selma Egrê. Eu conheço essa pessoa. Aí ela falou, é vegetariano? Porque ela era macrobiótica, né? Eu falei, sim, eles estavam fazendo um filme, o Walter Ugo Puri, o Tarcísio e a Selma Egrê. Acho que era Filhas do Fogo. Não me lembro. Ela é em Gramado. E aí ela fez a produção, ela estava no Serra Azul, ela falou, então ela passou para a minha posada, ficou lá, que não tinha o mesmo conforto do Serra Azul, Era uma posada, banheiro para vários quartos, e ficou lá fazendo filme. E eu terminei emprestando a minha louça toda para o filme. E aí o Natal Ano Novo, todo mundo voltou para a sua casa e o Walter Ugo Puri ficou lá em Gramado e pediu se não podia passar o Natal Ano Novo conosco. Nossa, na posada. A mulher dele era... O primeiro restaurante macrobiótico do Brasil foi o dela. Da mulher do Walter Ugo. Olha, em São Paulo, claro. São Paulo. Mar-Dorot. Então foi muito legal porque de repente... Mas assim, eu não tinha nem uma intenção de voltar. Então de repente estávamos lá passando o Natal junto, o meu ex-marido, eu, o Walter Ugo Puri e a esposa dele. Ah, que difícil. Então foi muito legal. Deixa eu te contar, um abraço da Ana Mota dizendo que grande Lugrimaldi muitas vezes tive a oportunidade de te conduzir no Tapete Vermelho para brilhar no Festival de Gramado. E a Claudinha falando com a Ana daí. Ter a Lu por perto é glória sempre. Tem muita gente que te quer bem e a gente sabe disso e sabe dessa tua trajetória linda que eu quero falar em seguida. Falar do filme que vem aí porque eu sei que você está parada na pandemia entre aspas. Você está produzindo na pandemia e está ensaiando na pandemia. Isso é muito interessante, como as pessoas se reinventaram e conseguiram de uma forma ou de outra como a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo as lives acabaram se tornando uma maneira de comunicar ao público. Mas vamos voltar um pouquinho para a Gramado lá nos anos 70 e o Macalé. Me conta do encontro com o Macalé. Existia o projeto Pixinguinha. Então, era seis e meia da tarde em Porto Alegre e aí eles levavam o Macalé com a Fina Flor do Samba, que era o grupo dele, de músicos, foram passar o dia lá. E aí, na época, o Esdras era o secretário de Cultura. Esdras Rubim. Isso. Aí ele pediu para eu ser a guia deles, porque ele falou assim, vou ser mais descolada porque eu tinha vindo de São Paulo. e aí eu passei o dia com eles, as mulheres, a gente tomava café, comprar louça, aquelas coisas, almoço, fondita, e às três e meia da tarde nós passamos lá em casa, porque eu fazia tricô, eu dei um gorro para cada um, um cachecol, tomamos um vinho para eles irem embora, mas aí aconteceu que veio o carro. O que aconteceu o que acontecia algumas vezes naquela época. Exatamente. porque eram negros e em Gramado não tinha negros. E aí foram todos para a cadeia. E aí eu saí correndo atrás do Esdras e que foi lá e soltou porque são músicos, tem que ir lá em Porto Alegre, às três e meia da tarde. E quem mais também foi? As Frenéticas também foram fazer o Pixinguinho e também foram passar o dia lá comigo. Mas esse episódio com o Macalé é muito revelador dessa mazela que é crônica no Brasil, por conta da cor da pele, um grupo musical foi preso. Tudo bem, estamos falando dos anos 70, mas algumas coisas seguem, infelizmente, essa história se repete em alguns momentos. E me conta da banda Poeira Cósmica, hein? Nós tínhamos uma banda, porque o meu marido ele gostava de tocar fotógrafo, mas como hobby ele tocava muito bem guitarra. E aí tinha o Gelson Oliveira, que é um músico gaúcho. Que é gaúcho, que segue nos palcos. O único negro que morava em Gramado. O Gelson Oliveira. O Gelson Oliveira. E o Vinícius, que era um rapaz, era um cearense que pintava as placas, placas decorativas para a entrada das casas, assim, sabe? da Borges, Gramado. E aí nós fizemos uma banda e eu tocava a base. E aí a gente que era Poeira Cósmica. Que genial. Que genial. Que histórias lindas de Gramado. Isso foi antes do festival e antes de você voltar lá com os filmes, por exemplo, o Apolônio Brasil Campeão da Alegria. Agora, tem alguém que está dizendo aqui que adora a Eleonora, a Tatiana. A Tatiana, porque Terra Nossa está no ar de novo. a Tatiana Chapligina, Chapligina, acho que estou pronunciando certo, dizendo que amo a querida Lu e adora muito a Eleonora. Deixa eu achar que como é que era? Migliavaccia? Migliavaca? Leonora Migliavaca? Leonora. 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 É. E você foi, aquele ano, você foi, inclusive, reconhecida como melhor atriz coadjuvante, atriz revelação. Foi uma personagem muito marcante, A italiana. foi, foi muito linda a história. Ela logo pregou todo mundo já no começo, porque o Benedito Rui Barbosa, ele recebia, ele já anunciava que ia fazer uma novela sobre migrantes, então ele recebia muitas cartas, e uma das cartas que ele recebeu, essa história verdadeira que acontece no início da novela, que é aquela mulher que estão jogando quem está com peste dentro do navio e o bebê dela parece que está morto nos braços dela e querem jogar. E ela, foi uma cena muito marcante, muito forte, muito bonita, muito bem feita. Muito, bem realizada por todo o entorno. Uhum. Ela viu lá na Inglaterra e, então, não é fácil, como o Pitanga falou, a gente faz um bom trabalho porque a gente tem um entorno dessa gente da arte, da produção, que quando a coisa está muito boa não tem como a gente não fazer um bom trabalho. É verdade, o suporte todo, né? Total, para mim foi muito importante. Bom, mas eu comentava antes desse teu perfil, esses olhos que realmente são lindos demais e marcam muito as tuas personagens, mas você tem essa característica europeia que te permite exatamente dentro do cinema e nas personagens das produções para TV interpretar. E aí você me ajuda a lembrar, você fez a italiana na novela, mas você já fez uma portuguesa, a Carlota Joaquina, foi? Você fez a Carlota Joaquina? Não, não, não. Eu fiz duas portuguesas já, mas foi em novela também. Sim. Duas portuguesas onde eu fiz portuguesa. Em cinema, eu fiz uma polaca judia que tinha que falar em Nietzsche. Sonhos tropicais. Nos sonhos tropicais. Nos sonhos tropicais. Belíssimo. Belíssimo. Super, profissão. Maravilhosa, também, do André Stan, com atores incríveis. Quero fazer um parênteses. Os sonhos tropicais está disponível na web, a gente consegue ver, tá? Já voou. Lindo demais, lindo demais. E muito bem feito mesmo, os sonhos tropicais. baseado no livro de um gaúcho, do Maciris Clia. Do Maciris Clia. Na verdade, o André Stone, ele fez uma... É os sonhos tropicais, mas ele incluiu As Polacas, que é outro livro dele. Então, conta, ao mesmo tempo que está contando toda a história dos sonhos tropicais, do Oswaldo Cruz quando veio, a descoberta da vacina. Sim. No Rio de Janeiro. Também tinha essa história das polacas que vinham achando que iam casar e eram colocadas em prostíbulos. Sim, 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 sim. Também uma realidade. Eu fico fazendo a comparação de como as coisas se repetem nessa nossa humanidade, né? O tráfico de pessoas, aí a história que o filme falou da época da varíola, da febre amarela, da peste bubônica, hoje estamos aqui vivendo outra. Na época era uma epidemia, agora é uma pandemia e as reações humanas são muito iguais, né, Lu? Beijos dos noveleiros real pra você. Ah, querido Max, Deus, querido. Mas não é verdade assim que a humanidade ela realmente parece que vai avançar, daqui a pouco não avança, aí alguma coisa se repete e o círculo retoma. Eu acho assim, eu, com profunda tristeza, eu falo, eu vejo, porque certas coisas se repetem, né, que não deveriam, mas é uma, a ignorância faz com que as coisas se repitam, né? É. Os ebos, se você repete erro por ignorância, né? É, verdade. Voltando aos sonhos tropicais, você aprendeu a falar ídish? Como é que foi? Porque aquela interpretação... Foi. Quer dizer, você não aprende a falar em ídish, né? Nós tivemos dois meses, a Carolina Kestin e eu, que eu era uma polaca que tinha vindo mais tempo, uma polaca dentro do prostíbulo e já tinha ficado velha, vamos dizer. E ela era uma jovem que vem pra... Então, nós duas conversávamos entre nós duas em ídish. Então, nós tivemos, durante dois meses, nós morando aqui no Rio, nós íamos pra São Paulo toda semana, tinha aula o dia inteiro com uma professora de ídish lá da Hebraica, mas a gente, aprendia o som. Na verdade, a gente terminava decorando aquele som, mas sabia que a gente ia dizer cada palavra. Sim. Eu tinha uma loucura que chegou um dia e eu falei assim pra Carolina, eu falei, da onde que eu tirei que eu podia fazer isso? Porque nem em português eu falo direito, caramba. Agora nós temos que ir, agora nós temos que ir. Nós já estávamos assim, preparando, se preparando pro filme. Sim, sim, sim. E foi aprovado por várias pessoas que falam a língua. Pois é, eu achei perfeito, por isso que eu perguntei, você aprendeu? Olha só, tem muitos beijos aqui pra você, a Lena Ferraz, a Emily de Curitiba, quem mais? A gente vai dando uma olhada. A Rússia, Rússia, é muita gente que... Coisa querida, que coisa bem boa. É só pra lembrar, gente, agora é a live agora, mas depois fica empilhadinho lá no Insta do portal Artbeats e a gente consegue ver e rever ainda mais. Você já passou pela Globo, SBT, Record e outras que eu não anotei aqui. Manchete. Manchete. As que vestiram. Sim, pois é, você estava nos tempos do Imperador, que foi suspensa pela pandemia, foi isso? Foi, foi. Tá. Em março, nós estávamos gravando, não parou. Certo, vai retomar a qualquer momento quando as coisas, enfim... Em janeiro já está marcado? Já está marcado, em janeiro a gente vai gravar. Certo, mas houve uma decisão que acabou te levando pra Serra, não pra Serra de Gramado, onde temos o Festival de Cinema, mas pra Serra Fluminense. Você foi pra Petrópolis ou vai pra Petrópolis? Conta um pouquinho do filme. É o Domingo. Aí o Vinícius Coimbra, que é o diretor da novela Nos Tempos do Imperador, mesmo que dirigiu Novo Mundo, que Nos Tempos, Novo Mundo foi Dom Pedro I, Nos Tempos do Imperador era Dom Pedro II. E aí um dia ele me ligou, acho que dois meses de isolamento, ele falou, ah, eu não aguento mais ficar em casa estudando, resolvi que eu vou fazer um onda. Agora, opa, são poucos atores, eu achei o máximo dele me convidar, dele me considerar, gostei de trabalhar com você. E aí nós estamos há dois meses fazendo um encontro pelo Zoom. Essa semana, anteontem, foi o primeiro encontro presencial. Nos encontramos pela primeira vez, foi até muito tempo. Todo mundo de máscara? Não, porque todos nós fizemos, nós já passamos por dois testes de Covid. Tá. pra todo mundo dentro de casa. Sim. dentro da casa do próprio Vinícius, aí nós ficamos sem mato. Certo. Todos os dados... Mas isso é muito interessante, porque provavelmente vai ser esse o protocolo, porque a produção artística vai ter que ser retomada. O protocolo será esse. Testes, a testagem permanente e tal, pra garantir a segurança de todos, né, Lu? Então, total, domingo a gente sobe pra serra, então nós vamos gravar numa... filmar, gravar, né? Hoje em dia gravar. É. Numa casa maravilhosa lá, que é do Nehmeyer, que é porque... O filme é baseado no Amante de Lady Shetley. Então tem toda uma espada. Esse projeto é maravilhoso, então vai ser nessa casa e nós vamos ficar num sítio ali perto. Dois sítios. Num sítio os técnicos e no outro sítio fica os atores. O elenco, aham. Então vamos gravar lá e depois alguma coisa aqui no Rio de Janeiro também. Certo. E você já tem a previsão de quanto tempo na serra? Tudo isso até o final do ano vocês terminam? Ah, sim, sim. Na serra a gente vai estar lá uma semana só. Dez dias. Eu até volto antes porque é mais externo. Usando o jardim da casa. Perfeito. A gente grava a parte interna aqui. Mas isso tudo quer dizer... Só lembrando quem está com você é o Matheus, Nastergai, o Amel Lisboa, Bianca Bim, Romulo Estrela, entre outros, né? No filme. Já tem nome o filme? Já tem nome? Tem. O Amante de Júlia. O Amante de Júlia. O Amante de Júlia. Eu estou te dizendo o que vocês vão fazer esse ano e se tudo der certo, ano que vem Gramado pode estar recebendo e outros festivais brasileiros podem estar recebendo. Quem sabe? Já estou aqui na torcida para a gente te ver no tapete vermelho de novo. Tem beijos da Praia do Rosa para ti, da Nizinha Venturella. Adoro, Nizinha. Ai, que show. Porque eu morei muito tempo em Porto Alegre, então são os meus amigos. A turma daqui. A gente fez a cabeça, sabe? Quando a gente fez a cabeça, foi em Porto Alegre. Que coisa interessante. Mas você chegou a morar uma temporada aqui com a família, quando era pequenininha ainda. É, meu pai foi transferido, eu tinha sete anos, até os dezoito eu fiquei lá em Porto Alegre. Sim. Só para a gente saber, o portal Arte Blitz é carioca, tem sede no Rio, mas eu, as minhas lives são, eu estou baseada, eu sou a, como é que é, a correspondente, a sucursal gaúcha do portal Arte Blitz, mas a gente, claro, o portal é, como tudo, na internet, de norte a sul, o mundo todo tem acesso, mas o meu QG é aqui, por isso que a gente fala tanto do Rio Grande do Sul. Querida, eu vou te dizer uma coisa, é fantástico a gente poder relembrar essas histórias e quem sabe, no ano que vem, a gente já está pensando no próximo festival, hoje tem as homenagens, teu amigo Nanine vai estar recebendo o Oscarito, a Laís Bodans, que também está recebendo, a Denise Fraga, o César Troncoso, o Ator Uruguaio são os homenageados hoje no Festival de Cinema de Gramado, porque as mostras competitivas já encerraram, amanhã é a premiação, amanhã é a premiação, a hora que a gente sempre torce, né? que mais que eu fui, como é bom, né? Muito. Como a gente se diverte, como é enriquecedor, tudo que a gente vê, filmes, tantos filmes, tanta coisa, maravilhoso, saudades. É, é verdade, a gente vai se reencontrar presencialmente, o universo da arte vai se reencontrar muito em breve, eu tenho certeza, e no mais, eu quero te desejar uma excelente ida para a Serra, Fluminense, no ano que vem uma excelente ida para a Serra Gaúcha, vamos combinar esse reencontro? Vamos, vamos combinar um bom vinho. E a gente pode até reencontrar o teu endereço antigo lá em Gramado, da pousada. Nós vamos até lá na rua, agora não sei se tem nome, mas era a rua R, 428. Nossa, que memória, que memória. Lu, só gratidão por esse papo, por compartilhar um pouco das tuas histórias. Obrigada, eu acho que essa coisa que nos colocou de fazer live, é um momento que é como se nós nos encontrássemos e conversássemos, mas tem todo um monte de gente, é tão legal porque aproxima, eu acho, para conhecerem um pouquinho mais da gente, que fica tão distante, às vezes só numa personagem. É, não, é verdade, é verdade, e esteja certa que ainda, como o Pitanga, aos 80 anos, está produzindo tanto, a arte brasileira não para, porque eu gosto de dizer que é a arte que nos salva nos momentos mais difíceis. Nilson Nunes mandando beijo, tem um monte de gente, tu dá uma olhadinha antes de eu cancelar aqui, os beijos dessa... Olha, um beijo enorme para ti, conta com a gente, conta com o portal Arte Blitz, a gente vai ficar atento às tuas realizações, a Claudinha mandando beijo para a gente, obrigada Claudinha por ter nos aproximado, e a cada um que acompanha o Arte Blitz também, muito, muito obrigada, aqui a gente fala de cultura, fala de entretenimento, fala de cinema, de jornalismo, de literatura, essa que é a ideia, né, porque sem arte, sem arte, ter sufoca, sem arte, ter sufoca, essa que é a verdade, sem arte e sem arte, viver sem arte. Obrigada, Daniela, muito gostoso conversar aqui com você, viu, prazer enorme. Um beijo igual, até muito breve, Ana Mota também mandando beijo para a gente, e breve o nosso encontro. Até breve, vamos organizar esse encontro. Tchau, gente, obrigada por tudo, Lu, querida, até breve. Querida, obrigado por todos aqui presentes, obrigada, Dani. Nos vemos. Tchau, gente. Tchau, querida.